Então, começando a transmissão lá, vamos ver, ok, ok, Rosa, é, we are on Facebook, I don't know if it's possible to comment. É, it's possible. It's possible. So, if you can help us out here, and if you could please go to Facebook and say hello there, that would be awesome. Because that's the first time we're using Facebook for a live stream session. Alright. So, então, começa agora mais um Melhores Seu Inglês Podcast. Eu sou o Teacher Newton. Eu sou o Teacher Erica. E nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação para todos os níveis, e esse é o nosso podcast semanal com dicas de inglês, dicas de gramática e por aí vai, né? Isso. E hoje a gente vai ver sobre as Conditionals, cortesia ali do BBC Learning English. Yes. Então, como é que são as Conditions? What is a Conditional Sentence? What is a Conditional Sentence? Uma condicional, em português a gente sabe, é quando a gente usa o se, né? Só que essa condição, as condições elas podem dizer respeito ao futuro, ao presente, ao passado, então tem vários tipos de condicionais. Né? E elas... Envolvendo basicamente uma condição e um resultado. Isso que é importante. Uhum. Né? E... Ou... Né? E também ela acontece apenas se alguma condição for realizada. Se você... If a certain condition is met, e aí ela acontece. Então, a clássica, a condicional clássica que eu passo para os alunos é aquela famosa, né? If I study, I will pass. If I study, I will pass. Se eu estudar, eu passarei. Isso é o que a gente chama de First Conditional. Uhum. First Conditional, que diz respeito ao futuro. Exatamente. Eu passarei no curso, passarei na prova, se eu estudar. Então, tem essa condição. Se essa condição se cumprir, o resultado vai ser que você provavelmente vai passar na prova. Isso. First Conditional não tem a ver com o futuro. Então, vamos dar uma olhadinha nos tipos de Conditional. Mas antes... É... Que a condição pode ser real, pode ser imaginária, ela pode se referir ao passado, pode se referir ao presente ou ao tempo futuro. Isso. A parte da condição de uma frase, a gente chama de If Clause, ou frase com If, né? E alguém... Também chamada, muitas vezes, de Conditional Clause, ou frase condicional. É a parte que vem depois do If. Então, você tem o If e aí você coloca lá depois... Essa... A gente chama de If Clause, né? A parte resultado da frase, a gente chama de Result Clause, ou frase de resultado. Frase do resultado, ou também a chamada em algumas gramáticas de Main Clause, ou frase principal. É... Então, a Conditional Clause e a Main Clause can be in any order. Então, não significa que você tem que começar com a oração... Com If, né? Com Si. Isso. Você pode inverter. A diferença vai ser a vírgula, né? Porque quando a gente começa... Então, lembrando que são duas orações. Se você começa com a oração com If, né? Você coloca a vírgula. Se você inverter, por exemplo... I will pass the test if I study a lot. Nesse caso, não tem vírgula. Mas se você começar com If, aí tem a vírgula. If I study a lot, vírgula, I will pass the test. Exatamente. 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 É... E existem várias diferentes estruturas das condicionais, né? Caer, Caer tá aí. Aí. Hello, Caer. E tem várias estruturas de condicionais, incluindo quatro tipos, conhecidos como a Zero Conditional, First Conditional, Second Conditional e Third Conditional. E o que acontece com as condicionais... Por que a gente tem que aprender a Conditional? Porque quando você... Às vezes você tá falando... Você começou uma condição... Se eu estudar, como é que você vai completar? Como é que você vai fazer o resultado? É aí que normalmente o pessoal erra. É. Coloca o passado, enquanto tá na primeira condicional. Então, hoje a gente vai ver isso. A gente vai ver isso. Vai ver, sim. Que nessa parte do resultado, realmente, é... Não tem muita equivalência de português e inglês. Mas, a fórmula é muito simples em inglês. É muito, muito simples. É mais simples do que a gente imagina. Então, é isso que a gente vai ver agora. E só pra acrescentar. Além desses quatro tipos, né? O Zero, First, Second, Third Conditional. Ainda tem os Mixed Conditionals. Que a gente não vai falar aqui hoje, não. Mas existem. É possível. Não, nós vamos falar hoje. O Mixed? Vamos falar. É? Tá aqui? Não, tem aqui no segundo. Ah, ok. Que bom. Então, hoje é super completo. E a gente vai falar também dos Mixed Conditional. Que é o Mexidão. 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 Mistura tudo. Passa o presente com tudo. Então, primeiro, um resumão. Zero Conditional. Então, é... Só pra vocês se orientarem. Por que que tem esse tanto de tipos, quatro ou mais tipos de condicionais? Porque depende da probabilidade do resultado acontecer. Então, o Zero Conditional, a probabilidade é 100%. Se tem uma condição, o resultado vai acontecer. Se as condições for... Se você morar na Terra, se você morar em Marte, vai ser diferente, né? Mas... Mas vai dar, né? Se você deixar a água no fogo, eventualmente ela vai ferver. Uma hora ela vai ferver. Mesmo que seja em Marte, né? Mesmo que seja em Marte. Ou em outro planeta. O Marte eu acho que é mais rápido. É mais rápido lá. É, eu não sei. Mas assim, uma hora a água vai ferver e isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde. Então, o resultado vai acontecer. Então, nesse caso, a gente usa o Zero Conditional. A gente já explica a estrutura ou não? Não. Depois vai só pegar um resumão. E o First Conditional? Isso. First Conditional, por exemplo. If I go to the shops, I will get some milk. Ou... Isso. If I go to the shops... Sorry! Sorry! Sorry, bless you! Okay. If I go to the shops, I will get some milk. Ou, famosão, if I study, I will pass. Isso. Significa uma consequência plausível. No futuro. No futuro. No futuro. Né? Tá? Uma consequência plausível. Normalmente, a Zero Conditional, você usa pra falar de fatos. É. Fatos científicos, por exemplo. É sempre assim. Né? Sempre acontece assim. No First Conditional é algo plausível. Algo que pode acontecer. Algo que é provável acontecer. Então, deixando de acontecer ou não. Deixando de acontecer. Mas a probabilidade é muito grande. É. Muito grande. 50% acima de 50%. Isso. Pode ser também a consequência lógica de alguma coisa. É. If you study, I will pass. É. Depois vem o Second Conditional. O Second Conditional tem a ver com o presente. No presente. É uma situação imaginária no presente. Então, é uma... É algo que não é verdadeiro agora. E você tá imaginando. Se a situação fosse diferente, qual seria o resultado nesse momento? Então, por exemplo. If I won the lottery, I'd still carry on working. Né? Então, se eu ganhasse na loteria, eu ainda continuaria a trabalhar. É. É. Aqui o pessoal confunde um pouco. Porque o one aqui tá no passado simples. A gente vai explicar essa estrutura. Mas diz respeito ao presente. Apesar do one estar no passado simples. A estrutura toda do Condicional tem a ver com o presente. Então, eu não ganhei na loteria. Vai ser muito difícil ganhar na loteria agora no presente. Se eu ganhasse, eu continuaria a trabalhar. E o Third Conditional? Não. O Third Conditional, normalmente a gente usa pra falar de arrependimentos. Normalmente. Então, de situações... E também de situações que são muito improváveis. No passado. Diz respeito ao passado. Isso. Exatamente. Diz respeito ao passado. Excelente. If I hadn't missed the bus, I wouldn't have met the love of my life. Aqui é uma situação improvável, refletindo sobre o passado. É. Então, aqui não tem jeito de mudar o resultado mesmo. Isso. Então, if I hadn't missed the bus, se eu não tivesse perdido o ônibus, I wouldn't have met the love of my life. Eu não teria encontrado, conhecido o amor da minha vida. Mas, aconteceu, eu perdi o ônibus e... If I hadn't missed... If I hadn't missed the bus, se eu não tivesse perdido o ônibus, I wouldn't have met the love of my life. Então, que bom que ele perdeu o ônibus, que aí ele encontrou. Ele encontrou. É. Nesse caso aqui... Mas, normalmente, a gente usa para arrependimento. Então, por exemplo... If... Esse caso não é arrependimento. Esse caso não é arrependimento. Porque está na negativa do if. É. Né? Né? Agora, se eu fizesse assim... É... If I had... If I hadn't... If I had studied more... If I had studied more, I would have passed the test. If I had studied more, I would have passed the test. Arrependimento. Porque se eu tivesse estudado mais, eu teria passado na prova. Exatamente. Então, terceiro condicional tem a ver com o passado. É isso, né? Isso. Refletindo sobre o passado. Então, vamos ver agora a estrutura da zero conditional. Então, zero conditional é aquela condição que ela sempre tem o resultado. É 100% das vezes. Se você ferver a água, ela vai... Se você esquentar a água, ela vai ferver uma hora. Então, a estrutura é muito simples, gente. Não compliquem. A estrutura é presente simples. Presente simples. Então, é presente simples na if clause. Ou seja... O que é uma clause, né? É uma oração com sujeito e verbo. Então, na verdade, a gente tem duas orações unidas pelo if. A oração que contém o if é a if clause. Então, nessa oração, a gente usa o presente simples. E no resultado, na main clause, a gente usa o presente simples também. Por isso que é... If you heat. Presente simples. If you heat water enough, it boils. Presente simples. Presente simples. Então, toda vez que o resultado acontecer, então se trata mais assim de leis da natureza, leis da física e tal. A gente usa essa estrutura, zero conditional. Mas nem só para situações, né? Por exemplo... Every time I go to... Não. If I go to the supermarket, I buy chocolate. If I watch the video, I will learn English. É o que é isso. É. Para transformar isso na zero conditional, seria cair... If I watch the video, I learn English. Tipo assim... Presente, presente. Presente, presente significa que... Se você assistir o vídeo, você com certeza vai aprender inglês. Isso aí não... Não tem dúvida em relação a isso, não. Então, if I watch a video, I learn it. If I watch a melhor do seu inglês video on YouTube, on Facebook, on Instagram, I learn something. Se eu assisto um vídeo do melhor do seu inglês, eu aprendo algo. Alguma coisa fica. Exatamente. Zero conditional, né? E é interessante ver o seguinte, que nessa if clause, você pode usar if ou when, né? Eles vão ter o mesmo significado. Então, tem alguns exemplos ali. Então, does the water boil all by itself? A água ferve sozinha? Não. A condição para aquela ferva é o aquecimento, né? Então, a condição é o heating, o aquecimento e o resultado é o boiling, é a fervura. Então, when will this happen? Anytime the condition is met. Toda vez que a condição se realizar, né? Toda vez que tiver aquecimento na água, ela vai ferver. Isso. Anytime. Isso. Então, eu vou usar para general truths, verdades gerais, fatos. E você pode usar if ou when que dá no mesmo. É. É. When you heat water enough, it boils. É. If you heat water enough, it boils. É. Aí é o gosto do freguês. Por exemplo. When you leave milk out long enough, it goes bad. It goes bad. Milk goes bad. É. 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 coalhada mineira. É demais. Né? Então, tem a condição. Eu saio às 8h30, resultado eu perco o ônibus. É sempre assim. Né? Então, quando eu tenho um dia difícil no trabalho, eu gosto de voltar para casa para a paz e quietude e silêncio. Sempre. Não é de vez em quando não. Sempre que eu tenho um dia difícil, o que eu quero é paz em casa. Né? Exatamente. Esse é o zero condition. Agora, vamos ver o first condition. Então, o first condition, agora, já tem uma porcentagem de probabilidade de respeito ao futuro. Então, agora, o resultado já não acontece 100% das vezes, não. É. Tem menos chances de acontecer. Mas, tem bastante chance de acontecer. Então, acima de 50%, né? Então, o exemplo lá bem british, né? Go to the shops. If I go to the shops, I'll get some milk. Então, aqui é se eu for a loja, eu comprarei leite. Então, em português, a gente fala se eu for a loja. Aí, a gente fica pensando, nossa, inglês, como é que é se eu for a loja? O presente simples. Tá? Então, isso aqui, o condicional, a gente fica meio, os alunos, é outra coisa que deixa os alunos freaking out. Mas, é simples. Então, toda vez que vocês estiverem pensando em uma condição em relação ao futuro, usa o presente simples na if clause e o futuro simples no result, no main clause, né? Então, will I definitely get some milk? Eu vou com certeza comprar leite? Não, não tenho certeza aqui. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, nessa condição, talvez eu nem vá à loja, né? Se eu for à loja, aí eu pegaria um leite. Então, a condição é going to the shops, eu preciso de ir à loja, resultado, buy bread, que é outra coisa que eu posso comprar lá, né? Isso, isso. E, no caso, você tem a if clause, ou seja, a parte do if, a gente tem no presente. O verbo vem no presente simples. Simples, presente simples. E a result clause, que a gente já aprendeu antes lá, né? A frase de resultado, ela vai vir com will mais infinitivo sem o tu. Muito simples. Quando a gente está certo que o resultado vai acontecer se as condições foram cumpridas, né? Quando a gente não tem certeza, a gente pode usar um verbo modal como may ou might. É, são as outras citações. Então, vamos dar um exemplo aqui do may e do might, que isso raramente é meio ensinado isso, né? If I pass my exams, I might get a pay rise. Yes. If I pass my exams, I might get a pay rise. Então, se eu passar nos meus exames, nas minhas aulas, nos testes, né? Nos meus testes, eu posso ter um aumento. Eu tenho uma chance. Eu tenho uma chance. De conseguir um aumento no trabalho. Isso é quando a gente não tem certeza. Mas ainda é first conditional. Olha a pegadinha. Ainda é first conditional. É. Porque é presente no if. If I see Mike, I will tell him about the party. Então, se eu vir o Mike, eu falarei com ele sobre a festa. Então, a condição é essa. Primeiro eu tenho que ver o Mike. Eu nem sei se eu vou ver o Mike. Pode ser que sim, pode ser que não. Se eu ouvir, eu falarei a ele sobre a festa. Yes. Outro exemplo. If you get home before me, can you put the chicken in the oven? Mesma coisa. Então, pode ser que você chegue antes de mim ou depois de mim. Se você chegar em casa antes de mim, você pode fazer isso. Can you put the chicken in the oven? Você pode colocar o frango no forno. Né? Exatamente. Agora, o uso do when if. Isso. Você pode usar o when ao invés do if nessa if clause. Mas, aqui é diferente lá da zero. Da zero condition. O significado aqui vai ficar diferente. É. Então, vamos comparar aqui. If I go to the shops, I will get some milk. Se eu for to the shops, né? Se eu for no supermercado, eu vou fazer compra, eu vou comprar, vou pegar um leite, né? Am I going to the shops? Eu tô indo pro supermercado? Perhaps, talvez, it's a possibility. Talvez sim, talvez não. Isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, olha só a diferença. When I go to the shops, I will get some milk. Quando? When I go to the shops, quando eu for no supermercado, eu vou comprar leite. Am I going to the shops? Eu vou pro supermercado? Provavelmente. É um plano. Quando você fala when, você já planejou. Olha, não. Today, when I go to the shops, I'll get some milk. Isso. Então, assim, esse when aumenta... Thank you, Nana Morena 9. Aumenta a chance de você... When I go to the shops, significa que eventualmente você vai fazer compra. Você não sabe quando. Pode ser hoje, amanhã, semana, semana que vem. Mas quando você for, quando eu for, eu comprarei leite lá. Então, esse aqui é o first conditional. Agora, a gente vai pro second conditional. Isso. O second conditional é sobre resultados imaginários de condições impossíveis ou muito difíceis de acontecer no presente ou no futuro. Então, vamos ver isso na prática. Então, se eu ganhar, se eu ganhasse um milhão de libras, eu ainda continuaria a trabalhar. Então, will I win the lottery? Eu vou ganhar a loteria? As chances são bem pequenas. Pode ser que sim. Mas é bem unlikely. É bem improvável. Improvável. É possível. Não é impossível. Posso ganhar. Mas as chances são muito pequenas. É muito unlikely. Isso. Muito improvável. If I had that much money, I'd give up my job immediately. Então, se eu tivesse aquele tantão de dinheiro, eu largaria meu emprego na hora. Mesma coisa. Então, se eu tivesse aquele tantão de dinheiro agora. Então, esse second conditional é usado para expressar uma situação imaginária agora. Agora, eu não tenho that much money, millions of pounds. Eu não tenho. Mas aí você imagina, nossa, se eu tivesse, eu largaria meu emprego. I'd give up my job. Aí vem aquela confusão de novo para a gente que fala português. Porque em português seria se eu tivesse. Então, se eu tivesse, se eu pudesse, se eu lesse, se eu assistisse, se eu cozinhasse, se eu viajasse. Como é que a gente faz isso em português, em inglês? Nossa, deve ser super difícil. Não é. É só usar o passado simples. Essa é a estrutura, né? Então, the if clause, a clause, a oração onde tem o if, é if mais o passado simples. O problema que pode ter aqui é você não lembrar a forma do passado simples de um verbo irregular. Por exemplo, o one é um verbo irregular. É o passado simples de win, né? Então, win, won, won. Se for um verbo irregular, você acrescenta é de. Então, esse que pode ser o problema. Você não sabe qual que é o passado simples. Aí tem que olhar lá na tabela e tal. Mas eu recomendo memorizar o mais rápido possível. Então, é if mais passado simples. E tem uma exceção se for o verbo to be. Ah, isso aqui é interessante. Aqui é o seguinte. Se for o verbo to be, vocês já sabem que o verbo to be no passado simples tem duas formas. Was e were, certo? Então, quando eu falo assim, eu estava... Ai, o quê? Eu estava feliz ontem. I was happy yesterday. Só que na condicional aqui, que a gente está falando que vocês usarem o passado simples, você não pode usar o was. O was é usado com I, he, she, it. E o were é usado com we, you, they. No condicional, você não vai usar o was. Você vai usar o were com todo mundo. Então, vai ser assim. Se eu fosse, if I were. Se ela fosse, if she were. Se ela fosse rica, if she were rich. Se ele fosse americano, if he were American. Então, com a primeira, a pessoa, a segunda, o singular. A main clause, e aí essa é a if clause. Com a main clause, que é a clause do resultado, a oração do resultado, a gente usa, como o Mildon falou, o would. Ou outros modais, como o could e o might. Algum desses modais, o would, o could, o might, seguido de infinitivo sem o to. Tá vendo que a estrutura é muito simples. A gente embalana tudo quando a gente quer conectar com o português. Aí, dá aquela gravada básica. Mas a estrutura é simples. Então, imaginou uma situação imaginária agora no presente. Usa o passado simples com o if e usa o would, mais verbo na forma base, na main clause. Então, vamos ver os exemplos. Se eu fosse você, eu sairia de férias. É. Take a holiday e sairia de férias. If you loaned me some money, I could buy a new car. If you loaned me some money, I could buy a new car. Então, se você me emprestasse um pouquinho de dinheiro, eu poderia comprar um carro novo. I could buy a new car. If I had the time, I could finish the gardening, but I'm too busy with work. If I had the time, I could finish the gardening, but I'm too busy with work. Então, se eu tivesse tempo, eu terminaria de fazer a jardinagem, mas eu estou muito ocupado com o trabalho. Essa é a realidade agora. Eu estou muito ocupado. Aí, você imagina, se eu tivesse tempo, eu terminaria de trabalhar no gardening. Agora, third conditional. Third conditional. Então, a gente usa... A gente já falou que esse third conditional agora já é em relação ao passado. Então, só revendo. O zero conditional é para condições que sempre se realizam, sempre dão resultado. First conditional é em relação ao futuro. Então, tem uma condição e tem uma chance do resultado acontecer no futuro. O second conditional é em relação ao presente. Você está pensando... O presente está de um jeito, mas você está imaginando um resultado se o presente fosse de outro jeito. E agora, o third conditional em relação ao passado. Por isso que o Newton disse que é muito comum usar em relação ao arrependimento. Então, resultado... Desculpa. Imaginário no passado. Exemplos? Isso. If I hadn't missed the bus, I wouldn't have met the love of my life. Did... Did... Né? Se eu tivesse... Se eu não tivesse perdido o ônibus, eu não teria encontrado o amor da minha vida. Então, did you miss the bus? Você perdeu o ônibus? Yes, I did. So, the result is purely imagined. Não ter encontrado o amor da vida é um resultado imaginário. Porque ele perdeu o ônibus e encontrou. Esse é o fato. Ele encontrou, exatamente. Isso não é arrependimento. Isso é uma coisa boa, né? Porque se botaram em negativo, ele ficou meio confuso. Mas é isso aí. Então, outros exemplos. Então, the if clause... Aqui, como é que é a estrutura do terceiro... Da if clause. Da if clause. Também é fácil. Então, mais fácil ainda, porque aqui está realmente mais parecido com o português. Se eu não tivesse perdido, tivesse perdido, isso é passado perfeito. E o passado perfeito é muito parecido com o português. Se tivesse had perdido, é o past participle. Aqui é a terceira forma do verbo. Se o verbo for regular, termina em AD. Se o verbo for irregular, é a terceira coluna daquela tabela de verbos irregulares. Então, aqui é um verbo regular, missed. Então, e aqui está na negativa, né? If I hadn't missed. A gente usa o passado perfeito com a if clause e usa o would ou algum outro modal como could, might, em seguida o have, em seguida participe o passado do verbo lá do resultado. Sendo que o would have, would have, significa teria. Eu quero, mas tem que pôr um pouquinho já. O could have, poderia ter. E o might have, também poderia ter. Né? Thank you. Exatamente. Então, os exemplos são? Então, vamos ver os exemplos. If I had studied harder at college, I could have gone to a better university. Então, se eu tivesse estudado mais na escola, né? No college, eu teria ido para uma universidade. Melhor. Então, se nós nunca tivéssemos nos encontrado, minha vida seria menos complicada. A gente viu que nas duas negativas, as duas negativas não são arrependimentos, né? Então, nossa, se eu não tivesse perdido o ônibus, eu não teria encontrado o amor da minha vida. Isso não é arrependimento. Negativo é inverte. Inverte, é. Exatamente. E se eu não tivesse aceitado o emprego, eu teria arrependido. Eu teria arrependido. Então, se eu aceitei o emprego e não me arrependo. Então, é aí que a gente vê, quando a third conditional vai na negativa, normalmente você vai estar refletindo positivamente sobre o passado. É. Né? And that's it. E é isso. E agora, para terminar, nós vamos ver as mixed. Mixed. Yes. Alright. Ok. Então, é o seguinte. Other conditionals. Então, not just zero to third. Então, a gente já viu quatro tipos de condicionais. Agora a gente vai ver mixed. Agora é tudo misturado. Tudo misturado. Então, olha o primeiro exemplo, Newton. Se eu tivesse estudado mais firme na universidade, eu teria arrumado um bom emprego. Essa é a estrutura que a gente acabou de ver, o terceiro condicional, certinho, não tá mixed. Então, I didn't study hard enough in the past. Eu não estudei o suficiente. Então, eu não consegui um trabalho bom in the past. Tá tudo in the past aqui, né? This is a standard third conditional about a condition and a result in the past. Agora, a próxima frase. If I had taken the job, I would be much wealthier now. Então, if I had... É? Se eu tivesse... É, pode falar. Se eu tivesse conseguido aquele emprego, eu estaria mais rico agora. É. Então, if I had taken the job. Então, essa primeira parte tá no passado. Eu não aceitei o emprego no passado. Isso. E agora eu tô refletindo sobre o presente. I would be much wealthier now. Então, eu seria muito mais rica hoje se eu tivesse aceitado o emprego lá no passado. Então, eu tô misturando. Então, aqui não é condição no passado e resultado no passado. É condição no passado e resultado no presente. Isso. É uma situação no passado que leva a um resultado no presente. Exatamente. Esse é um exemplo de mixed conditional. Isso. Então, é isso que a gente... Então, é isso. Então, a estrutura, né? A estrutura dessa mixed conditional, ela pega a if clause da terceira condicional, né? If I had... If I had taken the job. Essa é da terceira condicional, que é o past perfect. E o resultado, a result clause, a frase de resultado da segunda condicional. É. I would be much wealthier now. Então, a estrutura... A if clause tem a estrutura do third conditional, que é com o passado perfeito, né? If I had taken. E o resultado tem a estrutura do second conditional, que é simplesmente o would mais infinitivo without you. Would be. Isso. Então, outros exemplos. Vamos ver outros exemplos, né? If you'd taken the medicine, you'd be better now. De novo, uma condição no passado com resultado no presente. Se você tivesse tomado remédio no passado, você estaria melhor no presente, né? You wouldn't be so tired now if you'd gone to bed in time. Mesma coisa, só que aqui tá invertido, né? Não tem a vírgula, porque a clause com if tá na segunda parte, né? Então, you wouldn't be so tired now. Você não estaria tão cansado agora, no presente, se você tivesse dormido cedo ontem, no passado. Isso. Isso. Então, outro tipo de mixer conditional é quando você tem a if clause da segunda condicional, que é aquela que fica no passado. Imaginário. Isso. Com a result clause da terceira condicional, que é o verbo modal mais have, mais participo passado. Então, aqui é invertido, né? Então, uma frase clássica, né? If I were taller, if I were taller, I could have caught it. Eu teria pego, tipo, a bola, né? A bola, né? Se eu fosse mais alto, if I were taller, I could have caught it. Eu teria pego a bola. Então, aqui é invertido. Então, aqui é a estrutura do second conditional na if clause, que é o passado simples. No caso aqui é o verbo to be, e a gente já viu que o verbo to be tem duas formas no passado simples, was were. Só que no condicional a gente usa só o were com todo mundo. Então, if I were taller, no presente, né? Porque eu sou baixinha. If I were taller, I could have caught it. Poderia ter pego a bola. Isso. I'm not tall enough now or in the past. So, I didn't reach it. I didn't reach it. Very good. Então, nesse condicional, né? Que tá falando ali. É isso. Nesse condicional, uma situação contínua, uma condição permanente, influenciou alguma coisa no passado. Agora, note que essa condição era a mesma no passado que é no presente. Então, vamos ver o outro exemplo. Essa ideia de condição permanente, né? Isso, condição permanente. Como a altura. A altura não muda. Se você já é adulto, a sua altura não vai mudar muito. Então, se eu fosse mais corajoso, eu teria pegado a... Pegado. 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 Pegado a aranha e levado para fora. É. Então, é muito legal isso. I'm not brave enough now. Or ever. Or ever. Eu não sou corajoso nunca. É. So, I didn't pick up the spider and the past. Então, eu não peguei no passado. Exatamente. Né? E o outro? Outro exemplo. If I didn't have so much homework, I would have gone to the cinema. If I didn't have so much homework, now. Agora, no presente. Então, passado simples. Didn't have. Né? É a estrutura do second conditional. O resultado tá no third conditional. Would have gone. Teria. Would have. Teria. Gone. I do. Ao cinema. Teria. Então, I have a lot of homework, now. E no passado recente, né? E por causa disso, por causa disso. É devido a isso, I didn't go to the cinema in the past. Então, essas são as condicionais misturadas. As Mixed Conditionals. Yes. Né? Ok. Você quer terminar aqui? Um. Vamos lá. Ok. That's it for today. Eu acho que é isso aí por hoje. Então, essas são as condicionais. Zero. First. Second. Third. Mixed. Yes. Então, thank you very much. Muito obrigado pela atenção. Thank you. Né? Para quem estiver interessado em audiências por Skype, focados em conversação. Às vezes acessi isso para todos os níveis. Basta entrar em contato comigo, com a professora Elis. Escrevam comentários. Continuem enviando direct messages, comentários. Sugestões de aula. Ah, quero aprender algum tipo de gramática, um vocabulário específico, alguma coisa assim. E participem. Bye bye. Então, um beijo para vocês. Have a nice week and see you next time. Bye bye. Bye bye. Gente, olha aqui, né? Esse foi doze. Doze espectadores. Very nice. Yes. Let's finish here.